7h24, ND Notícias de volta. E a gente vai atualizar aquela questão da dragagem do Porto de Itajaí. Já falamos bastante sobre esse assunto aqui. 35 milhões de reais é o tamanho da dívida que o Porto tem com a empresa que é responsável pela dragagem do canal, que faz acesso. Quem está com mais detalhes para a gente ao vivo de lá é Pedro Mariano. Fala, Pedro Mariano, o que tem de novo sobre essa história? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite para você que acompanha o ND Notícias desta sexta-feira. Por conta desta dívida milionária, a dragagem do Rio Itajaí-Açu está suspensa há pelo menos 14 dias. E a gente sabe da extrema importância desse serviço na manutenção da profundidade do Rio Itajaí-Açu, que acaba possibilitando, então, a entrada e saída de navios de grandes portes aqui para o complexo portuário. A superintendência do Porto de Itajaí viajou a Brasília nesta semana na tentativa de viabilizar o recurso de 35 milhões e quitar esta dívida, porém, o montante não foi liberado. Outra alternativa encontrada pela superintendência foi pedir emprestado, foi pedir um empréstimo no valor de 25 milhões à Portonave, empresa que administra o Porto de Navegantes. E os outros 10 milhões seriam pagos, então, pela Prefeitura de Itajaí. A Portonave respondeu à nossa equipe e diz que está nas tratativas iniciais e buscando soluções para a continuidade do serviço de dragagem. Em contrapartida, a Portonave receberia, então, esse valor aportado a partir de junho de 2025. Mediante a esta situação, o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o Mário César de Aguiar, enviou um ofício ao presidente Lula, demonstrando preocupação com toda esta situação que enfrenta o complexo portuário aqui do litoral norte e pediu para que o governo federal possa manter o compromisso afirmado em maio deste ano, o qual o governo federal anunciou um repasse no valor de 50 milhões de reais. Agora, a gente deixa de falar do complexo portuário para falar deste nevoeiro que volta a cobrir a nossa região no início desta noite. Até o momento, conforme atualizações que nós recebemos agora há pouco da CCR Aeroportos, concessionária que administra o aeroporto de navegantes, os serviços por lá estão funcionando normalmente. Pousos e decolagens, normalmente. Mas hoje cedo, por conta da acerração, o voo da Latam com destino à capital paulista foi cancelado. E a gente consegue perceber daqui de onde nós estamos, Márcia, com imagens ao vivo de Antônio Souza, que a visibilidade já vai ficando bastante comprometida e a gente já não consegue enxergar com tanta nitidez assim o trabalho que é feito neste porto aqui, mais à frente, a poucos metros da Lula. Ou seja, um denso nevoeiro volta a cobrir a nossa região. Volto contigo no estúdio, Márcia.